Hoje, parei um pouco pra pensar sobre essa vida Tantas pessoas que se encontram tão perdidas Desamparadas, sem forças pra caminhar Jovens, servindo ao mundo na mais pura perdição Drogas e crimes, e também prostituição E de Jesus muitos não querem ouvir falar Pensei nas criancinhas que sofrem justamente Tão pequeninas, tão puras e inocentes Emocionada que continuo pensando Eu sei que aqui sozinho eu não posso mudar isso Mas tenho fé no nosso mestre Jesus Cristo E muito breve sei que Ele está voltando Meu Deus, eu sei que cada um de nós tem sua cruz Mas nós devemos anunciar a Jesus Não só de pão vive o homem está escrito Meu Deus, nos dê coragem para ajudar este povo Pois muito breve Jesus Cristo vem de novo Levar a igreja para um lugar tão bonito Pensei nas criancinhas que sofrem justamente Tão pequeninas, tão pequeninas, tão puras e inocentes Emocionada que continuo pensando Eu sei que aqui sozinho eu não posso mudar isso Eu sei que aqui sozinho eu não posso mudar isso Mas tenho fé no nosso mestre Jesus Cristo E muito breve sei que aqui sozinho eu não posso mudar isso Eu sei que aqui sozinho eu não posso mudar isso Eu sei que aqui sozinho eu não posso mudar isso Jesus, não só de pão vive o homem está escrito Meu Deus, nos dê coragem para ajudar este povo Pois muito breve Jesus Cristo vem de novo Levar a igreja para um lugar tão bonito Eu sei que aqui sozinho eu não posso mudar isso Eu sei que aqui assim foi que aqui sozinho eu não posso mudar isso Amém.